E esse aqui é um dos SUVs mais queridos do Brasil e sonho de muitas pessoas. O Toyota SW4 está de visual novo, ainda mais elegante e com um novo pacote de segurança. Uma boa notícia para quem gosta do modelo, porém sentia falta de uma lista de itens mais completa. Lembrando que o SW4 tem como grande rival o Trailblazer da Chevrolet e ao contrário do concorrente, ele segue com a opção de motor flex, além da diesel. Já o Trailblazer, vale lembrar que não tem mais o motor flex. E por isso, o carro da Toyota já leva uma vantagem na questão preço. Com o seu motor flex, ele consegue oferecer um preço de entrada bem mais em conta que o Trailblazer. É, mas o modelo da Toyota que chegou recentemente já sofreu o primeiro reajuste de preço. No momento, neste início de 2021, o SW4, na sua versão de entrada, está custando R$ 209.700, um reajuste de R$ 7.000 em relação ao preço, quando ele foi apresentado no final de 2020. Lembrando que esta configuração traz um motor flex 2.7 de 163 cv e é para até 5 ocupantes. O SUV de luxo da Toyota agora oferece mais segurança, um sistema de pré-colisão frontal, alerta de mudança de faixa e o controle de cruzeiro adaptativo. Só que todos esses itens estão na versão mais completa, que custa agora R$ 324.000. Esta configuração leva a motorização a diesel e pode transportar até 7 pessoas. Além de mais seguro, o novo SW4 recebeu mudanças no visual, ganhou novos faróis, grade redesenhada e também detalhes no para-choque. Por dentro, a elegância foi mantida e a marca acrescentou mais itens. Se liga aí. O SW4 agora tem GPS, TV digital e câmera de ré. Tudo isso integrado à sua central multimídia. E ele tem ainda um sistema de som prêmio, de alto padrão. Este carrão da Toyota é vendido nos motores 2.7 flex de 163 cv e não recebeu alterações. E o turbo diesel, para as configurações mais caras, um 2.8 de 204 cv e 50,9 kg de torque. Este sim recebeu um aumento de 15% na sua potência e assim ficou um pouco mais esperto. Ao todo, o SW4 oferece 4 versões. Duas para 5 ocupantes e outras duas para 7, mostrando que é um carro de luxo pensado para a família. E agora, meus amigos e minhas amigas, quando encontrarem esta fera aí no trânsito, vocês já sabem que além de um belo visual externo, o SW4 também é muito bonito e luxuoso por dentro. Lembrando que o SW4 é produzido na fábrica de Zaraty, na Argentina. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri